Ó Deus, misericordioso e poderoso, neste dia que se inicia, com a graça de um lindo amanhecer, elevamos nossos corações a Ti em humildade e gratidão. Reconhecemos Tua presença constante em nossas vidas e Te louvamos por Tua infinita bondade que nos acompanha a cada passo que damos. Senhor, abençoe este dia que se desdobra diante de nós, guiando-nos por caminhos seguros e protegendo-nos de todo o mal que possa se atravessar em nosso caminho. Que a Tua mão poderosa nos envolva e nos livre das armadilhas e tentações que o mundo nos apresenta, fortalecendo nossa fé para enfrentarmos os desafios que possam surgir. Através da Tua graça e sabedoria, concede-nos discernimento para tomar as decisões corretas que estejam de acordo com a Tua vontade, para que possamos agir com amor, compaixão, em todas as situações que enfrentarmos ao longo deste dia abençoado. Que a luz da Tua presença ilumine nossas mentes e corações, nos capacitando a sermos instrumentos de paz, esperança e conforto para aqueles que cruzarem nosso caminho. Que possamos ser canais da Tua graça, levando consolo aos aflitos e sendo agente de transformação em nosso meio. Senhor, nesta oração, também desejamos expressar a nossa gratidão pelas bênçãos que já recebemos em nossas vidas. Reconhecemos que Tu tens nos acompanhado em todas as lutas e agradecemos pela Tua fidelidade que nunca falha. Que a cada lindo amanhecer, possamos renovar nossa confiança em Ti e em Teus propósitos para nós. Que a fé em Tua providência nos sustente nos momentos de incerteza e que o amor que nos tens dedicado nos inspire a amar e servir ao próximo, como Tu nos ama. Senhor, diante de qualquer desafio ou obstáculo que possa surgir, fortalece-nos com a certeza de que não estamos sozinhos, pois contamos com a Tua presença constante em nossas vidas. Ajuda-nos a enfrentar os medos e as adversidades com coragem e determinação, confiando que a Tua mão poderosa nos guiará em cada passo. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, preencha nossos corações e nos torne serenamente consciente da Tua presença, para que possamos irradiar essa paz ao nosso redor. Senhor, abençoa cada pessoa que cruzar o nosso caminho hoje. Dá-nos a sensibilidade para reconhecer as necessidades dos outros e a disposição de estender a mão para ajudar. Que possamos ser instrumentos de amor, esperança e compaixão, em um mundo que muitas vezes precisa desesperadamente dessas virtudes. Que a Tua graça nos capacite a ser luz em meio às trevas. A ser consolo para os tristes. A ser esperança para os desesperançados. E a ser força para os que estão fracos. Com fé, confiança e gratidão, entregamos este dia, em Tuas mãos, sabendo que, com a Tua bênção, Ele será verdadeiramente abençoado. Que a cada lindo amanhecer, possamos encontrar razões, para agradecer, e celebrar a vida, que nos deste. Esta oração, que acabamos de fazer, é uma forma poderosa, de expressar nossa fé, gratidão, e esperança a Deus. Ao orarmos, estabelecemos uma conexão profunda, com o Divino, e nos colocamos em sintonia, com os propósitos superiores. Além disso, a oração também nos ensina, a sermos mais conscientes das necessidades dos outros, nos inspirando a sermos, agentes de amor e compaixão, em nosso dia a dia. Quando buscamos, a orientação e proteção divina, encontramos forças para enfrentar, as adversidades com coragem, sabendo que, não estamos sozinhos, em nossas lutas. E que também, a prática da oração, seja constante, em nossas vidas, nos fortalecendo, e nos tornando instrumentos de bênçãos, para todos ao nosso redor. Ó Deus maravilhoso, que ainda, neste novo amanhecer, sentimos a Tua presença, tão próxima, como se pudesse tocar, a Tua mão poderosa que guia os nossos passos. É uma sensação indescritível, saber que o Criador do Universo, se importa com cada detalhe, da nossa vida. É como se Ele, estivesse ao nosso lado, segurando a nossa mão, protegendo-nos, de todos os perigos, que possam se aproximar. A proximidade de Deus, é uma verdade reconfortante, para aquele que ora, pois traz a certeza, de que Ele está sempre conosco, cuidando de nós com amor e zelo. Neste momento de oração, sentimos que todo, o peso das preocupações e ansiedades, se dissolvem diante da Tua grandeza. É como se uma luz divina, iluminasse a nossa alma, trazendo paz e serenidade. A cada palavra que sai, dos nossos lábios, sentimos renovado, fortalecido pela fé, que nutre o nosso ser. A oração, é um momento, de entrega e alívio, onde podemos liberar, nossas inquietações, e encontrar conforto, no poder de Deus. Senhor, sei que nem sempre, somos digno, das Tuas bênçãos e graças, mas Tu és misericordioso, e compassivo. E mesmo assim, Tu nos ama, como um pai amoroso, ama seu filho. O reconhecimento, da própria imperfeição, e a confiança, na misericórdia divina, são fundamentais, na relação com Deus. Hoje, peço que nos capacite, a ser um canal da Tua luz, neste mundo, que tantas vezes, está envolto em trevas. Que possamos levar, a Tua esperança, a quem estiver desanimado, oferecer o Teu conforto, a quem estiver triste, e compartilhar o Teu amor, com todos aqueles, que cruzarem o nosso caminho. A oração, é também um momento, de intercessão, onde podemos pedir a Deus, que nos use, como instrumentos de bênçãos, para os outros. Senhor, sei que o caminho, nem sempre será fácil, mas com a Tua presença, em nossa vida, sentimos fortalecido, para enfrentar qualquer desafio. Sei que podemos confiar em Ti, pois Tu és, o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza inabalável. A fé, na presença, constante de Deus, traz coragem para enfrentar, os desafios, e adversidades da vida. Com gratidão no coração, agradecemos, por este momento precioso, de comunhão contigo, onde podemos, nos expressar, em total sinceridade. Sabemos que Tu ouves, cada palavra, e que o clamor, do nosso coração, é ouvido por Ti. A oração, é um ato, de gratidão, e confiança, na escuta, atenta de Deus. Que este dia, seja verdadeiramente, abençoado, pois sabemos que, estamos sob, as asas do Altíssimo. Que a Tua mão poderosa, nos guie, e nos livre de todo o mal, conforme vamos em direção, aos nossos propósitos, com fé, e determinação. A certeza, da proteção divina, traz segurança, e encorajamento para enfrentar, os desafios cotidianos. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, seja derramada sobre nós, e sobre todos aqueles, que amamos. Que possamos sentir, a Tua presença, em cada momento do dia, e que a Tua luz brilhe, intensamente através, das nossas vidas. A paz de Deus, é um presente, que transforma, nossas vidas, e nos permite, ser fontes de luz, e esperança para os outros. Com humildade, e devoção, encerramos esta oração, sabendo que está sempre conosco, em cada lindo amanhecer, e em todas as lutas, da nossa vida. Que a nossa fé, se fortaleça a cada dia, e que nós possamos viver, de acordo com os Teus ensinamentos, irradiando o Teu amor, ao mundo. A oração termina, com uma entrega confiante, reconhecendo que Deus, é uma presença constante, e que a fé, deve ser cultivada diariamente. Se você, gostou do conteúdo, não se esqueça, de deixar o seu like, comentar o que mais te surpreendeu, e, é claro, se inscrever para não perder nenhum, dos nossos próximos vídeos incríveis.